Olá pessoal, quero saudar a todos mais uma vez, com um abraço virtual. Eu, professor Itam, de língua portuguesa, que vocês já conhecem, vocês já estão habituados com as minhas aulas. Hoje eu estou mais uma vez portando um guardapó branco sobre uma camisa preta. Estou usando um óculos de aro preto, meu óculos de costume. Eu sou uma pessoa afrodescendente, de pele parda, cabelos e barbas crespos e grisalhos. Meus olhos são castanhos, estou utilizando um aparelho ortodentário. Então, gente, hoje estamos já nos aproximando do fim das aulas, em breve, não é? Então, hoje nós vamos falar de mais um tema, de mais um gênero textual. Gosto muito de trabalhar com gêneros textuais. E hoje nós temos mais um gênero textual para estudar. Os gêneros textuais são inúmeros. Nós não nos comunicamos sem gênero, sem nenhum tipo de gênero textual. Porque nós já sabemos que até uma fala formal, informal, em casa, com os amigos, é um gênero textual. Então, nós nos comunicamos através de gêneros textuais. E hoje nós vamos ver mais um gênero textual, que é muito comum no nosso dia a dia. E antes de dizer exatamente qual é o gênero, eu quero deixar um vídeo para vocês, passar um videozinho, para vocês terem uma ideia, já intuírem o que é de que gênero textual é que nós vamos falar... Nada como um bom cineminha em dia de chuva. É o que eu sempre digo. Hã? Aqui não tem goteira, tem? Ah! Assim, um friozinho na barriga, sabe? Nada como um bom cineminha... Mas mentido! Eles vão ter que resolver um grande mistério. Agora eu estou com o Daniel Rezende, diretor do filme. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. A gente está aqui na pré-estreia, a galera está chegando, está todo mundo animado, então não podia estar melhor. E qual é a sensação de fazer o primeiro filme da Turma da Mônica? É uma responsabilidade muito grande, porque esses personagens estão aí no imaginário, no inconsciente coletivo de todos os brasileiros, mas ao mesmo tempo é uma emoção muito grande, é um sonho sendo realizado, poder participar de alguma forma, em tornar de carne e osso. Esses personagens que a gente cresceu lendo, que ainda as pessoas estão lendo hoje em dia, as crianças leem, os adultos cresceram lendo, e está muito lindo, porque o Maurício acompanhou todo o processo e o olho dele brilhou o tempo inteiro. Então, se o olho dele está brilhando, é porque eu acho que a gente estava no caminho certo. E o senhor pretende fazer alguma continuação? Olha, o senhor? Não sei quem que é essa pessoa. Estamos trabalhando para isso, mas depende de vocês irem para o cinema e prestigiarem o filme no cinema, dia 27 de junho nos cinemas, que aí a chance de fazer um 2, um 3, um 4, um 5 e expandir para todo o universo enorme do Maurício de Souza aumenta muito. Agora eu estou com a Mônica Souza. Mônica, fala para a gente o que você está achando do filme Turma da Mônica Lasses. Você não acredita mais a parte completa com orquestra, tudo isso é a primeira vez que eu vou assistir. Então eu estou tão emocionada que eu não consigo nem comer, nem beber, nem dormir, nem fazer nada. Que ontem já foi lançado no Rio e hoje está sendo lançado aqui. E todo mundo está emocionado e todo mundo está muito feliz com o resultado. Eu sei que quando o seu pai criou a Mônica, você era bem pequenininha. Mas quando você ficou um pouquinho maior, você imaginava que chegaria nesse sucesso todo de até poder ter um filme? Nunca, nunca imaginei, ainda mais um filme live action, que é a primeira vez que eu estou vendo a Mônica, Cebolinha, Cascão, Magalinha e Carne e Osso. Nossa, está demais, a emoção é muito grande e se vocês não conseguem entender o que a gente sente, é uma emoção enorme. Obrigada, Mônica. A gente pode tirar uma foto? Claro. Como vocês observaram, há aí uma conversa, um diálogo entre alguém que está perguntando e alguém que responde. Com certeza vocês já sabem que gênero textual é esse. Que tipo de conversa é essa entre o rapazinho e o produtor do filme? E também entre o rapazinho e a Mônica? A Mônica de verdade, de onde se originou, que inspirou a Mônica da revista Enquadrinho. Porque aquela moça é a Mônica, a filha do Maurício de Souza, que inspirou a Mônica das revistas Enquadrinho. Então, que tipo de conversa é essa? Como é que se chama esse gênero textual? Isso a gente vê o tempo todo na TV, nós também vemos em revistas, em jornais. E nós já sabemos, claro, que tipo de gênero textual, qual é o gênero textual que está sendo, vamos dizer assim, praticado, posto em prática pelo garotinho. Então, nós temos aqui o gênero textual entrevista. Não existe apenas a entrevista jornalística, não existem outros tipos de entrevista. Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre a entrevista, qual é o nosso objetivo com essa aula, que vocês aprendam a ler, reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas. Como eu sempre digo, quanto mais gêneros textuais nós tivermos contato, quanto mais gêneros textuais tivermos contato, mais habilidade de leitura, de interpretar também o mundo nós teremos. Então, mas o que é realmente uma entrevista? Uma entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa. O rapazinho estava ali, o entrevistador estava entrevistando os seus entrevistados para coletar informações. E essas informações depois vão ser direcionadas a quem? a um determinado público, ok? Veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Então, esse gênero textual já faz parte do nosso dia a dia pelos diversos meios de comunicação que nós conhecemos e que nós temos contato. Então, a entrevista, como eu disse, existem vários tipos de entrevista a depender do objetivo que se quer com essa entrevista. Ok? Então, podemos ter uma entrevista jornalística, podemos ter também entrevista de emprego, quando você vai procurar um emprego, quando você manda o seu currículo, quando você vai tentar ser admitido em alguma empresa, você passa por entrevista, uma conversa com um gerente ou alguém da área, ok? Para que faça a triagem, te conheça, conheça um pouco das tuas conhecimentos profissionais, né? Para que você seja admitido ou não. A entrevista médica, que tem o objetivo de diagnosticar, há também a entrevista psicológica, quando você também vai diagnosticar, de certa forma, o seu comportamento, por que você age de determinadas formas. Então, a pessoa, o psicólogo ou a psicóloga que vai te entrevistar para começar uma terapia com você, ele precisa saber, né, um pouquinho de tudo que se passa com você em termos de comportamento para que ele possa, né, começar a trabalhar. Existem também as entrevistas para pesquisa de opinião, por exemplo, pesquisas que querem saber sobre em quem você vai votar, sobre obras que um determinado governo faz, se estão sendo benéficas à população ou não. Então, entrevistas para pesquisa de opinião. As entrevistas são diversas, como eu já disse, a depender do objetivo que se tenha com essas entrevistas, ok? A entrevista é um gênero marcadamente oral, ou seja, a entrevista, ela é inicialmente realizada numa forma de conversa, de bate-papo. Então, é oral, ok? Mesmo que depois ela seja transcrita para uma revista, um jornal, ela inicialmente é oral. Qual o esquema que a entrevista segue? O esquema de perguntas e respostas. Então, a gente já sabe que nessas perguntas e respostas, né, nesse ato de perguntar e responder, existe primeiro aquele que pergunta, o entrevistador. Ele abre e fecha a entrevista, faz perguntas, suscita a palavra do outro, incita a interação, o diálogo, a conversa, ok? E temos o entrevistado, né, que é aquele que responde. Uma vez que aceita a situação, a proposta, é obrigado a fornecer as informações pedidas, ou não, não é? Nem sempre, às vezes, o entrevistado se omite a dar determinadas respostas. Mas, basicamente, é isso aí. O entrevistador entrevista, conversa, pergunta, faz perguntas ao entrevistado, que vai respondendo, não é, aquilo que se é solicitado por quem está fazendo a entrevista, ok? Então, existem também as entrevistas que a gente pode considerar coletiva, que são mais de uma pessoa, são várias pessoas fazendo pergunta a uma única pessoa, não é? Mas também essas várias pessoas podem fazer pergunta também a várias outras pessoas ao mesmo tempo, não é? Então, está sendo uma entrevista coletiva. Mas também existe o contrário. Uma única pessoa, um único repórter, um único entrevistador pode entrevistar um grupo, ok? Sobre o mesmo tema, sobre as mesmas perguntas, só que ele vai ter respostas diversas, não é assim mesmo? Então, cada entrevistado tem uma forma de pensar, tem uma maneira de raciocinar e vai dar, não é? De acordo com sua visão de mundo e do tema que está sendo tratado, a resposta que o entrevistador quer escutar. A entrevista tem uma função social, não é? Basicamente, informar. É essencial para a difusão de conhecimento, ou seja, da informação, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade. Então, a entrevista não é feita simplesmente para perguntar, para conversar, para dialogar com o entrevistado, mas também pode-se utilizar essa entrevista, não é? Para se difundir informação, por exemplo, sobre uma campanha política, sobre quais são as propostas de mudança no que se diz respeito às condições de vida da população mais carente, não é? Então, a entrevista tem a função, tem sua função social, que é muito importante. Então, ela também propõe discussão e debate sobre determinado tema, ok? Então, existem entrevistados que são especializados em determinados temas que eles vão falar, esclarecer e debater esse tema para um determinado público, para o público que também é objeto, ou seja, para o qual é direcionada a entrevista, certo? Então, como eu já falei, a entrevista é inicialmente oral, depois ela passa a ser escrita, ok? Quem vai entrevistar, claro que vai bolar lá as suas perguntas, vai criar suas perguntas, vai entrevistar a pessoa, gravar essa entrevista e depois, se for necessário, essa entrevista que foi feita de forma oral, falada, pode se tornar uma entrevista escrita. Claro que a gente sabe disso porque nós já estamos acostumados a ver em revistas, jornais, não é? Esse tipo de gênero textual, a entrevista escrita. A linguagem da entrevista, ela pode variar, ela pode ser formal, pode ser informal, mas também pode misturar as duas coisas. A gente sabe que a linguagem formal é aquela linguagem padrão, mais certinha, mais gramaticalizada, mais dentro das normas gramaticais, não é? E a informal é aquela linguagem que a gente utiliza no nosso dia, sem muita preocupação, não é? A linguagem mais simples que nós utilizamos no nosso cotidiano. Então, a depender do entrevistado, a gente também vai ter uma linguagem mais formal ou uma linguagem mais informal, ok? Se, por exemplo, uma revista entrevista um rapper, a linguagem com certeza vai ser mais informal, porque nós sabemos que, geralmente, esse tipo de cantor, esse tipo de artista, tem uma linguagem específica, utiliza muita gíria, não é? Tem um, vamos dizer assim, uma linguagem que é dele, própria da área de quem faz esse estilo de música, hip-hop, rapper, não é? E se eu for pegar um especialista, como está pensando o Brasil aí nessa imagem, a linguagem vai ser mais formal, uma pessoa especializada, que está dentro de uma linguagem mais acadêmica, utiliza uma linguagem mais acadêmica, é uma linguagem mais formal. Mas também nós temos que lembrar que, a depender do público, há algo, né? Para quem vai ser direcionado a entrevista, pode-se também, tanto quem está entrevistando, quanto quem está sendo entrevistado, adaptar a sua linguagem para que esse público possa compreender o que está sendo discutido, o que está sendo pondo em questão, está sendo posto em questão na entrevista, ok? Então, quais são as características de uma entrevista? Então, textos informativos e ou opinativos. Presença de entrevistador e do entrevistado, linguagem, né? Ela é feita através de um diálogo oral, como eu falei, que pode ser formal ou informal. Marca de discurso direto, ou seja, a fala própria do personado, do entrevistado e do entrevistador e a subjetividade. Quando eu falo em subjetividade, eu estou falando daquilo que é próprio de quem está entrevistando ou de quem está sendo entrevistado, o seu ponto de vista particular sobre os determinados assuntos que serão tratados nas entrevistas, ok? Então, como eu falei, mescla a linguagem formal e informal, certo? Então, qual é a estrutura da notícia? A notícia tem que ter um tema, ela tem um roteiro, porque um roteiro faz parte, não é? É necessário. Título e revisão. Você não vai colocar uma entrevista numa revista ou colocar no ar numa televisão, sem primeiro fazer uma revisão para ir ajustando o que não está adequado, que a gente pode considerar incoerente, não é? Então, o tema. O tema é o primeiro passo para a entrevista acontecer, não é? Então, a partir do tema, você pode saber para que público você vai direcionar, você pode também saber qual é a pessoa que você vai convocar para ser entrevistado, um especialista, um jogador de futebol, aí vai depender, não é? Do tema que vai ser tratado na entrevista. Então, o tema é um ponto importantíssimo, não é? Na escolha do público-alvo, do entrevistado, ok? Para que essa entrevista, ela funcione, ela tenha a sua função social bem estabelecida. O roteiro. Claro, a gente precisa de um roteiro. Você não sai de casa muitas vezes para fazer determinadas coisas fora de casa ou até mesmo dentro de casa sem ter em mente uma sequência de atitudes, de atos que você vai realizar, não é? Para concretizar tudo aquilo que você quer fazer. Ok? Mesmo que seja intuitivamente, quando nós saímos de casa, nós mentalizamos qual, por exemplo, o nosso percurso para chegar a determinado local, não é? Eu vou pegar o ônibus tal, vou descer na rua tal, vou andar alguns metros a pé e vou chegar ao meu objetivo. Então, a gente cria um roteiro. Na entrevista não é diferente, não é? É o roteiro que vai guiar o entrevistador, não é? Mas, nesse roteiro, você tem que pesquisar, analisar e estudar o tema, não é? E também sobre a pessoa que será entrevistada. Você não pode entrevistar alguém sem saber, não é? Basicamente, o que vai ser tratado nessa entrevista. Você tem que ter um determinado conhecimento. Lista de perguntas que nortearão a entrevista. Então, você vai elaborar uma lista de perguntas, o entrevistador vai elaborar uma lista de perguntas que nem sempre vai ser seguida à risca, não é? Pode ser, muitas vezes, no meio da entrevista surgem outras questões que podem ser improvisadas e podem ser lançadas ao entrevistado naquele devido momento da entrevista, não é? Nem sempre se segue ao pé da letra essa lista de perguntas. Surgem sempre informações novas no percurso da entrevista, não é? Dúvidas. E o título? Você coloca o título, se necessário, mas muitas entrevistas, principalmente quando elas estão escritas, ela tem um título, ok? O título norteará o objetivo imediato do tema proposto, bem como seduzirá o leitor. Então, o título pode atrair o leitor, ok? Vai atrair o determinado, vamos dizer assim, público, né? Que vai se interessar pelo tema dessa entrevista. Tem a introdução, que é um pequeno resumo para informar sobre o que será discutido. Ele coloca também, nessa introdução, se coloca também o perfil do entrevistado e sua experiência profissional, ok? Então, precisamos, quem vai entrevistar e também o público que vai ter acesso a essa entrevista, que vai se interessar por essa entrevista, tem que saber um pouquinho, não é? Do perfil de quem será entrevistado e do tema ao qual ele tem suas referências, tem a sua especialidade. Porque você não vai querer ouvir, não é? Uma pessoa que não tem conhecimento sobre um determinado tema, não é? Então, nós temos aqui um exemplo de título, não é? De uma entrevista. Então, temos aí a fotografia da entrevistada e o título está aí, que é uma frase que a própria disse, não é? Temos de agir agora, diz climatologista alemã, Friedrich Otto. Então, aí é o título. E aqui ao lado, em letras menores, está a pequena introdução que fala um pouco sobre a cientista e também sobre o ponto de vista da mesma, não é? Sobre a questão do clima. Então, a cientista, criadora de um sistema que comprova a ação humana nos desastres climáticos, ressalta a urgência de soluções, mas se diz esperançosa. Então, temos o título e temos a pequena introdução. Essa introdução é pequena, mas há uma introdução mais extensa que detalha mais, não é? Sobre o entrevistado e sobre o tema que será tratado na entrevista. Ok? Então, no final, é claro, uma revisão. Se você organizou toda a sua entrevista, se você já realizou essa entrevista, na hora que você for escrever, colocá-la na sua forma escrita, não é? Numa revista, num jornal, na internet. Ok? Então, você vai ter que fazer uma revisão, não vai se colocar de qualquer jeito, não é? Você vai ter que fazer sua revisão ortográfica, por exemplo, a revisão de gramática, de determinados termos utilizados. você vai ter que adequar a linguagem que muitas vezes não vai caber numa entrevista escrita, uma linguagem muito informal, não é? Se a interação, se a intenção é fazer uma entrevista com o entrevistado e depois apresentar para o público leitor, você deverá utilizar uma câmera, o gravador, e depois realizar o trabalho de transcrição das falas de ambos. Então, você vai transcrever, não é? Se você vai transcrever aquilo que foi dito pelo entrevistador e pelo entrevistado, você tem que fazer as devidas revisões. Ok? Então, só para a gente ter uma ideia, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês uma pequena exemplo de uma entrevista, não é? Para que vocês percebam, não é? Mais ou menos como funciona. Então, está aqui. Então, uma entrevista no site, não é? De uma revista muito conhecida, uma revista popular que entrevista uma cantora famosa, Camila Cabelo. Então, olha aí. Não existem fãs como os brasileiros, diz Camila Cabelo. Então, já temos o título da entrevista. Temos aqui a introdução. Podemos ser realistas? Camila Cabelo está prontíssima. Então, aí fala sobre a cantora, fala sobre o trabalho e os trabalhos que ela já realizou, não é? E introduz a entrevista que será realizada por ela, né? Que será feita a ela. Então, como é o esquema? Perguntas e respostas, como vocês veem. Em negrito, nós temos a pergunta que é feita pela revista. Não temos aqui o nome do entrevistador, mas temos as iniciais da revista, né? que está aqui. Muitas vezes vem a inicial da revista, mas aqui, em negrito, não é? Que seria a revista, no caso, que vocês conhecem. Aqui, Capricho. E temos as perguntas em negrito, né? E as respostas. Então, temos aqui um diálogo que, com certeza, primeiro foi gravado na sua forma oral e, em seguida, como essa entrevista foi apresentada numa revista, ela foi colocada nessa revista de forma escrita. Então, a entrevista pode ser tanto oral quanto escrita, mas toda entrevista ela é basicamente, fundamentalmente, primordialmente, primeiramente, feita de forma oral. Certo, gente? Então, essa aí foi uma entrevista feita numa revista muito conhecida e a gente está utilizando aqui como exemplo, não é? Daquilo que nós acabamos de estudar. Certo? Então, vamos ver aqui, vamos voltar para o nosso slide para a gente concluir a nossa aula. Ok? Então, está aí, não é? Volte o vídeo, analise, veja tudo que foi passado aqui para vocês, para que vocês possam colocar em prática na sala de aula quando o professor solicitar a vocês que se faça uma entrevista, por exemplo, uma entrevista no bairro de alguém que seja conhecido, de uma associação de moradores ou qualquer outro tipo de entrevista que vocês possam fazer, não é? Pela solicitação do professor, uma entrevista, uma pesquisa de opinião, uma entrevista para uma pesquisa de opinião para saber determinados assuntos, determinados temas dentro da comunidade em que você mora. Então, reveja o vídeo e também procure outras fontes para que você possa se informar mais, se interar mais sobre esse gênero textual que é muito importante, tem uma função social muito importante e que faz parte do nosso dia a dia. Então, deixo aqui algumas dicas para vocês, não é? Pesquisarem algumas fontes, se vocês se interessarem, dê uma congelada na imagem, não é? Anotem, vejam os vídeos que estão aí e mãos a ordem. da obra, Então, gente, muito obrigado, não é? Muito obrigado, um abraço caloroso em todos e até mais! E aí